E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD. Agradeço você sempre, de coração, pelo apoio e pelo carinho. Então é o seguinte, você já sabe né? A gente vai fazer uma reação aqui, a gente vai reagir a uma batalha, as batalhas insanas, 30 minutos reagindo a várias batalhas insanas aqui. Então bora que eu já tô fazendo horas demais. Deixa o like, ativa o sininho aqui do canal RimaSoloHD. Ó bora, deixa o like. A gente não manda, não manda, não manda. Ela não é forte, ela é exata. Dessa forma você não vê inimigo e mesmo assim ele te mata. Fica tranquilo que eu tô parceiro, só chegando, mandando freestyle. Eu já fui linha de frente, agora mano, eu sou um sniper. Prego minha loucura, nunca foi a sorte. Mano, a sexta vida é dura e nessa você trombou com a morte. Se você não viu, é porque tá moscando. Adversário tá presente, tá ouvindo. Eu que rimando. Acho que não, mas tá tranquilo. Enquanto nós segue de boa, mano, pois é isso. Você não é adversário e muito menos oponente. Você é só um otário que se perdeu na sua mente. Você acha que é boa? Mas nós tá firmão porque tá menos zero grau. Magro amassou, rapaziada. Magro amassou, só bora. Eu nunca pensei de ganhar no susto. Muito menos a qualquer custo. Se eu for passar, vai ser justo. É por isso que eu trouxe a missão. Trouxe legião só de improvisação. Me desculpa, parceiro. Mas se a justiça é cega, os meus olhos não. Eu sei que é visão. Por isso o mano que tem precisão. Sabe que eu tô nessa aquisição. Você não quer passar injustiçado. Mas você sabe que eu sou de verdade. Então aproveita porque você acaba de perder sua última oportunidade. Não, não. Eu nunca perco minha oportunidade. E exatamente o não desistir que me tornou um mano underground. Por isso que mesmo quando eu caio, eles não vai, eles aplaudem. Você sabe que eu sou Jesus Cristo. Eu sempre renasço no terceiro round. Não, renasço. Insano, mano. JP amassando, hein? Só bora. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11. Vamos embora. Cê renasci no terceiro round, é por isso que cê tem visão. E a minha fé em Jesus Cristo, é o que traz a minha salvação. Na última vez pra você eu tomei um pau, e talvez isso encaminha. Agora eu tô batalhando com o poder negral, hoje eu tô fazendo a via. É, cê tá fazendo a sua, mas eu percebi que cê não tá legal. Ih, ah, você quer falar que você tá ganha feliz, mas agora mano negral. Eu sou o mano negral, mas agora eu te mostro que é letal. Posso morrer e meu corpo ir embora, mas eu garanto que a minha fé é imortal A minha fé também é imortal, sabe que é bem assim A minha fé nos meus mano, a minha fé em você também, minha fé em mim Já que sua fé é imortal, mano, você sabe revigora Faz a sua alma ser imortal lá no céu, hoje o corpo me agora O corpo me agora, essa parte cê não entendeu Quantas vezes eu não crie em mim, mas quantos amigos meus já creu É por isso que aconteceu, eu as vezes me senti um fariseu Eu tive que acreditar em mim, porque toda a família não era ateu Não sou ateu, principalmente vocês, tá em Deus Mas sinceramente eu faço com os meus, sabe que agora você se fodeu Hoje eu tô representando o mano, sabe por que tu tô aqui no orgulho Vou mostrar pros moleque da quebrada que tempo de matar o melhor de barulho Boa, boa, batalha massa, óbora Você sabe muito bem que eu já não tô entendendo Você tá ligado que eu já cego na base, que eu tô te se movendo Eu não tô entendendo, ó, que trutão corre da parada Falou que a cena tá mastigada Você é o favorito pro estadual, sem botar a cara Qual faz da fita, mano, você não tá entendendo Tá gesticulando porque na minha frente você tá temendo Você falou que a cena veio mastigada Só que eu tô no improvisado Você não tá nem botando a cara E no estadual cê vai ser mastigado Guarulhos por todo canto Eu e meus, eu e meus manos Cê sabe que agora eu tô brincando Cê disse que eu não boto minha cara Boto minha cara já tem sete anos Onde cê tava se pá Ruas de Guarulhos ou de tua cá Você não viu nas ruas de São Paulo Porque tava nas ruas do GTA Ai que chato Mas que MC pato é um fato Eu vou te mostrar que você deveria Voltar de volta para o seu quarto E assistir meus vídeos E pensar como eu sou foda pra caralho Que hoje em dia na sua idade Cê chama de hype, eu chamo de trabalho JP é maçom, mano JP é maçom Até porque eu vou rimando Eu tô imitando mesmo Até porque sabe que essa daqui é sacacidade Nossa cara eu mostro a nova geração Que é de verdade Então calma calma Que agora eu vou te batendo Você sabe né meu mano Que eu já vou desenvolvendo Até porque seu pescoço Hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás Não é o Mintolás Então calma aqui na batalha Onde você irrita Não é o Mintolás Na batalha Você não minta Então calma parça Que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade Você só tem mentira Como é que eu faço? Meu mano eu vou provando Que eu tenho mergapasso Até porque já cortou Beleza sou MC Então vai aí que você é foda Quero ver fazer seu frio Na verdade mano Você tá ligado Lógico que eu passo Por causa que eu vejo MC na frente E eu já passo Por cima Fazendo rima Por causa que você tá ligado Eu tenho muito mais que adrenalina Por causa que você sabe Que eu te iludo Ele só tem speed E float dentro Eu tenho conteúdo Agora eu chego nessa base E o Nicolás não decora Agora você sabe Que é representatividade Ele falou que eu não conheci É a nova geração de verdade Agora meu mano Você sabe No meu trecho do placo Você não tem ideia Feia Ele falou que quer ver A nova geração de verdade Então vamos ver Nós dois se mandam na aldeia Bate porra Bate porra No tweet Que é o quê do trick Até o quente cai Num doxilique Cê tá ligado Nós não decora Nós não era o corredor Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo Agora vai se fuder Eu tô na sua frente Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo Da mesa da água decorada Ele não ribou Só trabou Falou da mesa decorada Mas eu passo tudo de improviso E joga a rima na sua cara O Pedro tem que rima e brasa Enxama o Elvis com seu filho Leve ele pra casa Não tô te respeitando Xabuão, você é foda, moleque Eu te amo Chamar o Xabuão Que ele vem te bater Xabuão, Clói, eu vi Nem melhor do que você Não Então pode, país curto Agora ele quer vir falar Do nome dos outros Eu prefiro o Clói Que eu vou te dizer O programa é preto quebrada Não é um playboy igual você De novo, de novo Mas você tem coragem Você não tá vendo o que você Tá perdendo E é bonito que só vai vir Calma, calma, calma Calma Dez, dois, um Primeiro ele cita os outros Depois eu quis o ocursão Primeiro você é um esforço E não exerce sua função Falou até do meu erro No meu erro hoje eu peço pensão E o que é tirar no irmão É atirar sua pedra e foda e foda Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não desalto Sabe por que respeito o Xamuel do improvisado Eu só respeito o preto Ele fala que é o sabota de delineado É, pode pá, rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até que é o Xamuel E é por isso que montou um chacota Xamuel com o Xiri na cabeça O autor na sua derrota Batalha é monstra, mano Gostei dessa batalha Agora Barreiro de Vessos e alguém Com as mãos pra cima Eu sei que você tem até o roteirista Que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista Que sabe a verdade Eu sou a criança Que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança Que mesmo com medo e ódio Ainda crê na esperança Sou inteligente E na sua frente Eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente Então tomo dentro do meio Sabe por que agora na batalha Você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo Eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde Na reciprocidade Ele falou até que é o roteirista Sou eu mesmo Você é criança Por isso deu ânsia Caiu da balança Você passou veneno Sabe por que na batalha Meu mano Me apresenta Eu sou Yongui Do quarteto do desacreditado Que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança Então tá da hora Eu mando no free Só que eu sou o destruidor Tô botando essa tartaruga Pra dormir E depois que a tartaruga dormir Sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo Chegar nas batalhas E começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Você é porra nenhuma É o puro ódio Da bandana vermelha Fala tartaruga Mas ele quer ser uma Tartaruga Não Sabe por que na batalha Você é chapo de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense, meus melhores fregueses Guarulhense, meus melhores fregueses Sabe por que que essa guima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês e tô no seu restaurante O prato que eu quero A cabeça do patrão Você pede o prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano Eu vou matar esse cara Porque ele é chato Ele falou de prato Realmente Sabe por que cê é um loque Se é prato Eu tô virada paulista Porque nós vai ganhar Ragnarok Ganha Ragnarok Cê tá ligado, parceiro? Que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis Estrago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok Eu sou Thor É digno de tá na minha mão Barreta maçã, mano Barreta maçã, né? Deixa o like e inscreva no canal Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis Apocalipse Salmo 91 Nesse terceiro round Isso é noite, cara É sério Você não mandou uma rima nova Cê chegar atrasado Pra agora tomar uma sova Se acha o melhor No sentido estético Porque eu sou o quarteto fantástico E você é patético Não rima nada Pode tentar Que eu sou monstro Que vai voar na jugular Cê trouxe eles Cê deu sua vida Eles viraram no Power Rangers E aceitaram os chiquititas Não vai além Se é chiquitita Sua mente ela mexe bem Por isso mesmo que você já para no chão O Liu Vi especialista em vacilação Pra você não entender Que isso é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Pra você entender Que aí mais cancara No final O tic-tac tá batendo na sua cara Tic-tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic-tac pra anestesia doido Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganho round Tá lento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Eu sou underground Não preciso fazer você de degrau Eu sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do tic-tac Se achar o melhor aqui na noite Esquece aquele aplicativo No pescoço Mas só corta Falou de tic-tac na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Chamuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Que não encaixa na base O Lilvi conhecido Por morrer em primeira fase Aaaaaaah Estando no Chamuel Esse MC que é arrombado Fala uns bagulho na batalha Os sabotos dele Neleado Parece aqueles mano Que fala Adoro o rap Pega uma viagem Rapaziada do condom Ouve sempre Descanse em paz Sacanagem Cê tá lá no cu Cê tá ligado né mano Agora eu falo pra tu Ah Mano foi viva Sem zum 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 Eu te mando pra de volta Na cu No sul Para o sul Cê tá ligado Mano na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta Curta a vida Eu chamo seu irmão Não tropeira Cê tá ligado né mano Cê tá ligado né meu mano Que eu chego o ritmo do condomínio Enquanto o Samu é do baile O Samu é do condomínio Por que eu tô ligado Eu ganho o ritmo do condomínio Pega o tempo do beat 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 Moçando o soul vilote de get nicode Olha o Tavi, mano, eu sou o fodão, claro, mano, que seu sonho eu trejo, o senhor foi comprar sua filha, eu sou lesão Mas calma que eu tô, mano, que eu não paro, os cara que escuta trap no condomínio, tá me comparando com os caras do teu bairro Tudo bem, tudo bem, valei, sabe, mano, que eu faço um frio, tudo bem, cê não manda bem, era melhor a rima com o Luvin Só que, meu mano, agora, sabe que eu faço um verso o dia inteiro, o Luvin tem flão, médica rima, o Tavi só tem dinheiro Mas, meu batonelário não é financeiro, é batalha de rima, você falou que você é bom no trap, você faz trap só pra pegar mina Calma, mano, que agora eu rimo, porque a sua rima, ela renega, o Tavi rima só pra pegar mina, então responde, porque ainda não pega? Eu bato nesses caras, nem que esse é o momento de quem segura o refrão, faço cê falar, mas é difícil fazer, falou que geral conhece até o gordo e o chorão Faz sentido, cê, que geral conhece até o brasileirão postou, sei que todo mundo viu Geral conhece a cara do gordinho chorão, chorando dentro do ringue, porque ganhou 20 mil Uau, prado, prado, já começa a laçar Eu sou a carteirinha de escoteiro e acenda sua fogueira, pois o lobo veio e ele tá de barriga vazia Mastigando MCs, não tem azia, eu cuspo sem heresia, eu sou o Jonga, pra todo iluminado precisar de um frustrado Pois o trio tem três pessoas, cê não passa de uma soma E você de ai, não sei o que, rimando com essa cara feia Aê parceiro, cê é o lobo de barriga vazia, eu o cara que agradece de barriga cheia Mano, eu bebo uma água, me hidratar, aê parceiro, eu mato onde a hidratar Porque é tipo um movimento cultural, eles arrancam a nossa cabeça e nascem duas no lugar A noite mais escura, perto do amanhecer, eu trouxe uma primavera pra você Então você vai crescer com a cabeça a noite inteira, e eu vou arrancar ela até o amanhecer Cusão, você não tá vendo o que eu faço? O MP Hop, por isso que eu meio fio, então você que ganhou 20 mil Encosta com mais dois esse ano, que eu vou matar o seu fio Bem, vai fazer questão de encostar, tomara que eu te trombe logo na primeira fase Que é pra eu saber se você é mesmo tudo isso, ou se você só desenrola no papo de maquiagem Faz o correto, você falou, você tá reclamando, tá dando uma chorada, mas esse é meu momento Sim, você tomou uma carteirada, eu não ia morrer como um indigente E aí, gostou do documento? Parabéns, 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 parabéns Compilado, rimas decoradas de verdade Você sabe, você falou sobre maquiagem, entendo muito bem de maquiagem Tanto que contra os dois arrombados, hoje eu não vou tremer na base Quem é que você me entende? Pois eu sou de verdade, um mundo diferente, com possibilidades Na minha vida eu só tive um trio que era foda Eu, a fome, a depressão e a ansiedade Sem maldade, eu te explico alguma coisa nessa trilha Eu tenho um trio foda lá em casa, é eu, meu pai, minha mãe, o nome desse trio se chama família É isso que eu prego, é muito além de ego, por isso eu te mostro e eu vou te falar a verdade Falou de documento e falou de maquiagem, tamanho não é documento e MC sem identidade Sou MC sem identidade, mas Prado, é você que anda maquiado Porque você mora numa casa de dois andar, mas só ganha batalha quando fala que é favelado Então pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Eu nunca precisei mentir pra crescer E eu nunca precisei te desmerecer O moleque de delineado é bem mais homem que você Homem aonde? Me diz o que que você fez? Papo reto, quando que você passou o prado? Cê é questão de ir pra cá, cê é questão de lugar Cê é questão de rimar, cê tá desqualificado Vou ter que te corrigir, é uma casa de três andar Lamento, é uma casa de rei Eu não ganho batalha quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha quando eu conto o que eu passei Boa! Maçou, maçou, só vai Amigo, é um movimento sublime Sai da tela e vê se sai do telecine Cê tá igual o capitão do bop Pode fazer a cara de hip hop Cê se garante com o crime dos outros E o seu crime hoje foi roubar rima Escroto, por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas aê, parceiro, cê só repara Que a hipocrisia tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia Apontando o cara Aê, cê não entendeu, parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele com o tap Lá do Wee Quig Sabe que é de uns dias Que ele tá roubando as pedras A bola maçã, hein, mano? A bola maçã Mas eu não precisei de feat pra crescer Da mesma forma eu não preciso Desse beat pra vencer Porque o beat é o barulho da minha mão Batendo na sua cara O que que você vai fazer? Então, cuzão Eu nunca cheguei no movimento E fiquei gritando Eu sou rua, eu sou rua Dezoito anos e eu dei um carro pra minha mãe Você tem vinte e é sustentado pela sua Aê, os MC que não tem flow Reclama do meu Quando acerto a flowzada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que vim desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo quê? Barro blindado Fuzi o Pio Alto Eu me destaco Ô, seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão da Norte O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Se eu vacilou, não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego E aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O maior campeão E o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do boca Pra eu te espancar de novo J.P. amassou, rapaziada J.P. amassou muito 3, 2, 1 Rima Não botar do boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar há 5 anos Pra ter que te carregar Aê, J.P. Qual a sério, ô meu mano? Relaxa que eu já levo na BD há 7 anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Com as rimas que não capem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai, caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quer se pagar a BD há 5 anos Foi meu parceiro que te carregou Bitch, conta o dinheiro Pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Bitch, pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço A rainha do caldeirão É que você sabe Que a mente é esperta Usa a camisa do boca Pra combinar com a boca aberta Comanda rima Por isso que vocês são arrombado Você é rainha? Ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante perfeito, Itaú Já que seu pau é preto e grande Dobra ele pra trás Enfiando seu cu Pra mim isso é recalque Você me carregou na 5 Quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta Esse ano Eu carrego o seu nacional na minha sota Hoje O nacional Calma, calma, calma Agora vocês tão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo E emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou! Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King or Fighter é rei dos lutadores O Kroi e o Prado são os reis da norte Realmente Por isso que hoje no beat o Kroi já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou combate mortal Morte do protagonista Sejam bem vindos Espetáculo Norte do antagonista Você perdeu de novo Você perdeu de novo Meu salário é um povo Cala a boca a tuta Você baba ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é o Mortal Kombat Já tomou um fatality Antes da luta acabar Se desrubal se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você Jota eu nem converso Ele sempre desespera Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque vocês estão na minha vez Por isso eu quero o seu melhor e o entretenimento Vocês falaram mano sobre P2 Nós é clássico tipo o Nintendo Eu passando a sepsa para a ruga Porque a marca assim vem com o tempo Mas pra provodente igual você Prado Responde com o medicamento Oi Rugal Dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado Por a própria palavra que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morrem de imbalo Ah Rugal Tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando Que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não cuzão Se eu jogo Cê pode ter mais 10 ficha pra jogar Porque se o assunto é rima amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima amigo Tem que pensar de nós faz chover Faz chover cê não entendeu Porque sua rima mano é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix Termina na Norte Cê tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo Porque agora cê já era Cê tá ciente que não adianta Pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não Eu não falei que você era O meu pai da trilha Eu não dei um salve pra família Tava dando um salve na minha família Se é que cê tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa Aí tem família perdendo a final É que tá vendo Porque a família é nós dois E meu parceiro Quem vai vencer esse embate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir mandar a melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda Só por melanina Toda essa cê fala da melanina Aposta no preto Não confiando só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você Se não bato o teto preto Essa é forçada Vai ser o teto preto É moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma o pau Aqui cê rima e paga de brabo Teto preto é na default E aí se eu tiver na default Se tiver teto preto E tiver passando mal Veiaco quer julgar O novinho na balada Se não pagou minha droga Cê não pode falar nada E eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode te ajudar Lame o sal Só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal Pra tacar nessa lesma Até porque Mano eu sei o conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo Tem tudo Eu tô fazendo rima Eu vou teirando rima Eu vou fazendo tudo isso Perante essa cidade É que eu posso rima com amor Eu posso rima com ódio Não importa Pra mim nunca vai faltar vontade E você pode fazer o que você quiser Mas pra isso nunca Se você vai tirar do pódio É sempre assim A ironia do humano Primeiro prega o amor Ganhou com prega o ódio Isso que é moda Mano que seria o pódio Eu preguei amor Eu preguei dor Foi por amor Não foi por pódio O amor ele tem duas faces Entendeu que a parada Tô tão dando a froncha Falou de amor Mas eu falo de ódio Eu sou bandoso Mas eu não sou trouxa Mas eu tô Preprovo parça Não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso Eu tô desperto E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rimar a fala Que tem duas faces Aí meu parceiro Eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que você tem duas faces Essa daqui é o amor E eu preenchi as tuas Preenchi as tuas Eu preenchi as ruas Foi quando eu botei na cara E você me é verdade Eu posso falar de amor Eu vou falar de ódio O que importa É minha personalidade Lino Quando você abre a sua boca Sabe por que que agora Eu tô impressionando Se você abre sua boca E eu fechar meus olhos Eu não consigo saber Qual MC que tá rimando Daora, daora, daora Barreta maçana Só bora Lino também rimando bem E você tá fudido Você fala que o que importa É somente a personalidade Hora tá feliz Outra hora Você tá triste Que porra é? Essa é o transtorno bipolaridade Sim, sim, sim Isso é um transtorno de bipolaridade Que me deu cair da minha rua E na primeira boca E na primeira porinha Nessa cidade Essa caparada Com que o olho vê O coração não sente Pode ir lá Então abre o olho Pra ver o barro rimar Que quando você abrir o seu olho O coração vai transbordar Vai transbordar de todo esse sentimento Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou Que pena que era palavras ao vento Eu tô entendendo o que você fala, meu irmão Por isso que a minha rima ganha de coração Porque você é prepotente E a sua rima preenche coração A minha preenche a mente Eu já falei que você é um inseto E é por isso mesmo que você ficou no concreto Joguei palavras ao vento Aqui o bicho faz curva Só se fodeu, o papo é reto Essa é a minha parada Entendo a quebrada É o poder da palavra Não o meu estilo O meu estilo é fazer minha rima É falar de ódio Vou falar de um vídeo E no final, Natal Lino Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente O céu é reduzível Falou disso A Wars faz de guima improvisada Você tem o sabre de luz Mas você não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo Ah, agora sim Porque agora eu cheguei só pra... Tá Cê tem que ter essa Mas tem que se fudeu Continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Acertei, docara Calma que eu já vou rimando Mano, agora aqui me é rara Não entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto contra o C Mas quem que fobiu Copio foi você Do puto de Paris Quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros Se fudeu Eu trouxe uma Michigan O resto quem faz sou eu Sou eu Mas calma Trouxe a Michigan Rau pau 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 Porque eu trouxe a minigun Aí Mas você não entendeu Calma aqui tem mais uma rima Quem mandar que é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um mai Você é John Lennon E eu um fã Trouxe meu beat Cê tá certo Trouxe o tubarão Um beat muito certo Sabadão Volto pra casa Tranquilão É que eu vou matar o cara Que tá comendo na minha mão Isso é mentira Eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela falta da ração Você acha que é bom Só porque cê faz o flow Cadê o puto de Paris Eu trouxe uma goque no show Você falou de tijolo Minha rima é dianteira Não carreguei o tijolo Carreguei a obra inteira Então cê calma Seu talento dentro de um cubículo O titular me titula Ganhei hoje eu tenho um título Aê Pra mim cê é um cuzão Cê vence de speed flow Não de construção Cê falou de tijolo Agora eu vou te matar O tijolo é baiano Eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá Só que hoje toma daca Se fodeu ou bola 8 Hoje cê para na caçapa Morou Realmente Cê sabe que daqui a pouco Eu copo o paco Até porque na batalha Hoje eu te ataco Aê maluco Hoje eu vou te surpreender Até porque na rima Eu boto pra foder Quem já jogou Se nunca vai entender Bola 8 Perdo por dentro e por fora E o último amor É o último amor Relaxa freestyleiro Mas na primeira fase Contraditório Hoje cê foi o primeiro Então cê calma Hoje eu sou mito É oito Me vira ao contrário Te bato até do infinito De virar ao contrário Aê maluco Cê não faz Nem o necessário Cê tá ligado De artista Pra artista Na minha percepção Infinita É ponto de vista Realmente isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros Sagacidade Mas sabe que Decidar que eu proceder É o contrário Pode virar meu espelho Que rima mais do que você No espelho da humildade No espelho eu conheço Reflexo da desigualdade É desse jeito Que eu sigo na habilidade Que qualquer barulho de bom Escondido tem a comunidade Batalha no Ana Rosa Sempre parece uma honra Porque eu amasso Demis que se acham iluminados Mas eles não passam de sombra É, cê fala que é o demônio Mas na aldeia é arrombado Porque aqui é o Ana Rosa Daí no seu cachorro Fica algo floreado Isso parece um seriado Sinceramente, mano Depois que eu te mata Isso vira um feriado Você sabe, meu mano Que agora, mano Meu berço é sem teia Porque amanhã a cesta é santa Só que hoje, mano Quem manda é o demônio da aldeia Quem manda é o demônio da aldeia Por isso cê gorda mágoa Quando cê riva cê trava Porra, cante, tá querendo uma água Cê falou sobre Falou só o louco Entendeu? É tudo que eu tenho Somente a dúvida Chame de eslata Que é minha resposta O nome é de nem bem O meu nome é desempenho Cê vai fazer uma terapia Eu não quero água Acho que ia ganhar banho de água fria É por isso, meu mano Que eu rimo Terramo lástimas Terramo lástimas Eu vou derrubar você, mano Com suas lágrimas É difícil você me derrubar É mais fácil eu te ver cair Cê falou que você é o alco a mim Então hoje vai ter rodízio de sushi Só que agora é na birraza Aqui no palco cê não arruma nada Eu sou nicho de palco Cê nicho de praça Viu como que você decora Viu como cê rima em vão Vai ter rodízio? Isso sim Só que o peixe otário é um tubarão Não é o Kant Cê sabe muito bem Cê tá no fundo do poço Cê decora pro Kant E meu tridente Para no seu pescoço Quando você decora pro Kant É desculpa que fala quando sempre apanha Já que cê é o alco a mim Você pendeu Porque fala a língua das piranhas Eu falo a língua das piranhas Eu falo a língua das piranhas Cê me entendeu? Essa é a dica Isso é minha técnica dos Tanto faz alite pra mexer essa porra fica Ele acertou Sabe mano que o Kant não treme Realmente eu falo a língua das piranhas Sua irmã me mandou uma DM O Kant amassou mano O Kant amassou essa mano Mano o Kant amassou o LiuVi mano Papo reto Fá boy 3, 2, 1, virar Essa você mereceu seu playboy A língua das piranhas Eu falo a língua das frutas Então rapazada Foram 34 minutos reagindo Há várias batalhas aí Insanas e absurdas Com muito flow, punchline, fatality Encaixada no beat É isso rapazadinha Se inscreva no canal Ativa o seu dedinho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Obrigado a todos vocês Tamo junto É nóis Falou